Música Boas politas, sejam bem vindos ao meu top não 10 mas 11, ou 10 mais o GOTY. Já há muito tempo que eu não gravo um vlog assim para vocês desta vez decidi não fazer nenhum script, não fazer nenhum voiceover sobre gameplay do top dos melhores jogos do ano eu sei que é clichê, chegamos ao fim desta época mas já começa a ser obviamente uma algo recorrente todos os anos fazermos aqui o nosso apanhado do ano é algo que me custa bastante, eu até evito de o fazer, quando me perguntam qual é o melhor jogo do ano é tão, sei lá, é tão difícil lembrarmos todos os bons jogos que fomos jogando ao longo do ano, e já para não falar que há muita gente a fazer o balanço da década, eu isso sinceramente nem me medo, mas pronto a pedido de muitas famílias fica aqui o meu top 10 top 11, eu prefiro chamar o top 11 porque eu tenho 11 jogos que queria destacar este ano, e eles não têm qualquer ordem aparente tirando se calhar os 3 últimos, eu deixei os 3 últimos para fazer uma espécie de pódio portanto é isso que vamos fazer uma coisa que eu queria dizer é que esperei muito muito para o fim deste ano para poder fazer então esse top, a razão é simples, ao longo do ano fui acumulando alguns jogos em backlog que eu não consegui analisar uns porque me passaram ao lado já sabem que este top é bastante pessoal é tudo muito relativo, cada um tem o seu jogo favorito do ano os seus jogos favoritos, estes são os meus são jogos que eu joguei e sobretudo analisei ao longo do ano portanto eu acho que fiz questão de limitar esta lista não pelas listas que os outros fazem há muita gente que às vezes vai na tendência de aquele jogo joguemos ou não é o melhor do ano porque é o jogo do ano estão a perceber o que eu quero dizer ao longo do ano eu faço sempre este ressalvo digo sempre às pessoas para pensarem por si e é isso que eu faço neste exercício portanto, polémicas à parte este é o meu top, mas há uma outra razão então, um dos jogos que tem estado nomeado em várias listas há muita gente a falar é o Otherworlds é um jogo que eu tenho andado a jogar a análise ainda vai sair e já joguei muitas horas já estou quase a acabar o jogo e portanto posso ter a certeza então que não vou meter nesta lista e era aquela dúvida quem ouve o podcast eu já fiz a minha lista top 10 não se alterou portanto não há de ser novidade para quem ouve então o nosso podcast o último podcast que fizemos o último da temporada já agora convido-vos a ouvir que ainda não ouviu a gente falou sobre os nossos melhores jogos eu e o Ricardo mas pronto este é o globo para quem não acompanha o podcast acompanha aqui o canal obviamente fica aí então com a minha ideia o meu top ora bem sem ordem aparente o primeiro jogo que eu quero destacar e foi do início de 2019 é o A Plague Tale é um jogo lindíssimo um jogo indie um jogo em que controlamos digamos assim um par de irmãos uma jovem e o seu irmão mais novo durante uma época medieval peste negra portanto é um jogo de fantasia mas baseado então no século XIV penso eu século XIII naquela época terrível das cruzadas em que houve então as pestes negras e esse ambiente de horror é uma aventura de sobrevivência uma aventura a Stealth em que não podemos entrar em conflito direto com os soldados porque não temos hipótese mas podemos eliminá-los de forma furtiva utilizando então os ratos a praga de ratos que existe na altura para atacar indiretamente os soldados e ir assim progredindo nesta aventura portanto não vou prolongar muito nas explicações mas vocês vão ficar com uma ideia todos estes jogos eu praticamente fiz review a todos se não me engano fiz review a todos os jogos que estão aqui listados e portanto convido-vos a ver obviamente mais ao detalhe vou tentar meter os links se for possível das respectivas reviews do top para vocês se aprofundarem então quem não conhece estes jogos ficarem portanto a Playground tem que estar na minha lista dos jogos do ano foi um jogo que me diverti bastante foi um jogo que me tocou bastante tem uma história muito cativante uma história então família como é que o terror que acontecia não era o terror digamos assim da praga mas dos próprios homens a própria guerra em si enfim aconselho a todos a Playground para quem ainda não jogou de o jogar outro jogo que eu meti na minha lista e este é provavelmente o mais improvável da minha lista por duas razões vou dizer já o jogo Dragon Quest Builders 2 foi um jogo que me divertiu tanto 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 quando eu analisei o jogo que já nem sequer é deste ano mas a versão Switch é deste ano e foi um jogo que me apanhou desprevenido porque Dragon Quest não é propriamente a minha série favorita de RPGs portanto RPGs Nipponics apesar do Dragon Quest 11 estar muito bom também saiu este ano para a Switch não o incluí nesta lista mas fica aqui já a menção que também é muito bom o Dragon Quest Builders 2 por juntar então estes dois géneros que é o Minecraft construções é algo que eu fujo das construções de dar asa à criatividade mas este jogo está tão bem integrado e as mecânicas são tão fáceis tem uma história tão gira de seguir e vamos construindo coisas para progredir na história que eu achei este jogo simplesmente espetacular Dragon Quest Builders 2 para quem gosta de jogos de construção como Minecraft para quem gosta do ambiente e do universo Dragon Quest enfim está aqui uma junção perfeita mecânicas muito afinadinhas o jogo é muito bonito tem montes de coisas para construirmos tem a história tem obviamente o sandbox em que podemos brincar só que o que vamos descobrindo vamos descobrindo novas invenções novos itens e vamos construir fazendo grind de matérias-primas enfim gostei bastante portanto vou colocar aqui este Dragon Quest Builders 2 provavelmente se calhar é um jogo que não consta no top de muita gente mas na minha lista consta porque me apanhou então surpreendido eu não dava nada pelo jogo ou pelo menos não dava porque não aprecio o género e então acabou por me surpreender outro jogo que está então na minha top 10 eu vou dizer vou-me repetir o outro jogo outro jogo portanto é um jogo mais um jogo Star Wars Jedi Fala Norda mais acima mais abaixo no top isso agora depende como é que o jogo bateu a muitos como eu vos disse não tem ordem aparente estes jogos todos poderiam estar uns por cima não há uma ordem e este jogo é especial por ter um jogo Star Wars o melhor jogo dos últimos anos Star Wars nem que seja porque não houve assim tantos jogos a Electronic Arts se cancelou muitos dos jogos que estavam a ser produzidos é um jogo só e só baseado em história é um jogo canon portanto é um jogo que se baseia bastante no universo para quem conhece para quem segue para quem gosta é uma história original mas perfeitamente encaixada há muitos elementos que vocês vão reconhecer dos filmes dos últimos filmes pelo menos vão obviamente ter toda a ação faz-me lembrar bastante o Jedi Academy o velhinho que eu tenho tantas saudades do jogo o jogo da Activision não tem nada a ver com a nova série que está sob a tutela da Electronic Arts mas pronto é um jogo muito lindo não há microtransações não há lootbox é um jogo completamente narrativo que vem contrariar aquilo que a Electronic Arts dizia que ninguém queria saber dos jogos narrativos e acabou por bater alguns recordes ou pelo menos vender bastante espero que a Electronic Arts a partir de agora aprenda alguma coisa que aquilo propriamente faz enfim para quem gosta de combates de sabeluz há aqui muito de Dark Souls portanto não é as mecânicas são Dark Souls muito light não tem aquela grande dificuldade que Dark Souls apresenta é um jogo que tem um sistema de combate parecido mas só parecido não tem nada a ver depois temos outros elementos para além da história temos elementos de Uncharted puzzles de trepar temos outros puzzles para resolver gerais enfim é uma aventura para quem gosta de Star Wars é uma aventura que eu aconselho bastante de jogar seguindo-se na lista The Legend of Zelda Link's Awakening deveria estar aqui é mais um daqueles jogos em que quem não jogou o original tem aqui uma nova oportunidade é um remake reconstruído de raiz portanto gráficos mais atuais neste caso até foi feito com um estilo artístico parece os bonecos do Pin e Pong bonecos plásticos muito coloridos bonecos muito fofinhos enfim é uma aventura do Catan's já o original era segundo os fãs eu não joguei o original no Game Boy e então esta é uma oportunidade que eu deverei acabei obviamente Strix Awakening é um jogo muito difícil de artecora é um jogo que tem um mapa muito pequenino mas nos obriga a saltar de um lado para o outro para resolver os puzzles para encontrar novos itens para depois podermos ultrapassar novos bosses aceder a novas áreas está repleto de segredos para descobrir isto é que é uma história que é muito simples da história mas obviamente que é muito criativante como é habitual nos jogos de Legend of Zelda o jogo consta na minha lista e também foi uma surpresa este sim eu joguei e vi trailers e não dava nada por ele e pensei este jogo vai ser muito flop que é o Days Gone e felizmente aquilo que saiu o jogo foi melhorado foi sendo adiado e acabou por ser adiado para este ano era para ter saído o ano passado e é um jogo de open world um sandbox com muitos zombies mas o jogo tem uma história espetacular muito longa tem um território para explorar bastante grande quando nós pensamos que estamos a acabar a aventura afinal estamos a meio e temos mais metade do mapa ainda para explorar enfim isso é uma das coisas que eu gostei bastante sem querer dar spoiler obviamente a quem não jogou mas o Days Gone tem mecânicas muito giras de construção tem a Mota a Mota é uma personagem que anda connosco que temos que cuidar dela que temos obviamente que colocar gasóleo para ela poder andar temos que reparar quando ela quando ela sofre danos depois temos que controlar hordas de zombies de infectados não me recordo agora como é que eles se chamam mas não tenho um nome específico enfim é um jogo que tem algumas mecânicas originais esta tal de eliminar hordas seja por armadilhas por despistales por granadas coqueteles molotov as metralhadoras todas as armas e todos os recursos são escassos portanto temos que gerir tudo isso muito bem e depois temos um elenco de personagens que a meu ver bastante engraçadas tem alguma profundidade são personagens que contribuem para a história há ali um mistério obviamente da separação do protagonista e da sua amada que vamos descobrindo o que é que aconteceu o que é que não aconteceu com alguns flashbacks enfim Days Gone foi uma grande surpresa e portanto na minha lista está de certeza neste top de melhores do ano outro jogo ainda no universo sony temos então Death Stranding mais recente o último jogo o mais recente jogo de Hideo Kojima deu muito o que falar houve muita gente que detestou outros que adoraram quem acompanha o podcast quem acompanha aqui o canal e quem viu a review sabe que eu adorei o jogo tem um contexto um contexto multiplayer original chamado Stranding Game em que todas as pessoas todos os jogadores podem contribuir para o mundo tem impacto seja a construção de uma ponta construção de uma escadita ou uma corda colocada a jeito para subir uma montanha e esse é aquela fator multiplayer passivo e dissimulado no nosso próprio jogo em que o jogador não interfere diretamente no nosso jogo mas tem um impacto no nosso mundo e podemos ver isso em outros jogos como por exemplo Dark Souls em que vemos os fantasmas digamos assim dos jogadores ou as dicas que eles deixam no chão é um bocado por aí e acho que este conceito funcionou muito bem e isso é parte da experiência deste jogo não é a Rush como eu fiz infelizmente para fazer a review na altura no tempo do embargo em que não havia assim muita gente a jogar mas obviamente reconstruir uma autoestrada para podermos circular melhor num mundo devastado pois temos obviamente a história temos um elenco de personagens fabuloso e temos obviamente uma história que só o Koji ainda sabe contar Mindfucker como sempre mas é um jogo que sinceramente em termos de originalidade tem que estar numa lista tem que estar nos melhores do ano porque tem diversas coisas que não se vê noutros jogos portanto é um jogo que tem muito da assinatura do Hiryu Kojima mas ao mesmo tempo consegue cunhar não é ser mais do mesmo não é o Metal Gear o sucessor speeder do Metal Gear que muitos se calhar esperariam ao início há ali muita coisa nova obviamente polémica há quem lhe chame obviamente o Uber Heads Simulator não os condeno por isso o jogo abusam um bocadinho nas caminhadas mas isso é só parte da experiência parte da caminhada parte da história das cutscenes que vamos assistir e do elenco de personagens como eu disse enfim Death Stranding tem que estar nesta lista se é que sou de jogo para mim polémico porque eu joguei-o em live que é o Sekiro Shadow Die Twice este foi talvez dos únicos que eu não fiz review mas obviamente joguei muitas e muitas horas não consegui acabar de assistir o jogo venceu como eu costumo dizer o jogo venceu porque é realmente muito difícil venceu-me porque é uma questão de tempo podemos obviamente vencer este jogo e na altura não tive muito tempo para depois chegar ao fim investi muitas horas e passaram-se horas a horas em que eu ficava no mesmo boss quem acompanhou as lives sabe o que eu estou a dizer mas obviamente tecnicamente o jogo é um exemplo daquilo que a From Software tem andado a fazer com a série Dark Souls é um jogo que tem combates exímios dos melhores combates que pode haver num videojogo para quem gosta de artes marciais para quem gosta de lutar contra bosses e de sofrer a lutar contra bosses é um jogo bonito muito bonito com uma temática oriental fugindo um bocadinho daquele obscuro daquele terror medieval digamos assim daquelas criaturas e monstros estranhos este é um bocadinho tem muitas criaturas obviamente também tem alguns monstros mas é um jogo mais terra a terra os bosses são mais humanoides digamos assim enfim é um jogo que eu gostei muito tenho pena de não ter sido eu a vencer o jogo de ter chegado ao fim quem sabe um dia eu volte a este Sekiro Shadows Die Twice eu não morri twice eu morri muito muitas vezes e acredito que tu tenhas jogado o jogo tenhas morrido outras tantas enfim Sekiro Shadows Die Twice está na lista de muita gente obviamente e nesta também tem que constar por fim por fim não continuando temos Luigi's Mansion 3 é o regresso de Luigi à Switch neste caso não o regresso da série à Switch ou a primeira vez que chega à Switch e é um jogo que tecnicamente epá fez-me lembrar o Scooby-Doo os desenhos animados de sábado de manhã quando antes começaram-lhe um banhão a ocupar os nossos fins de semana de manhã aos saltos quando dava desenhos animados e dava o Scooby-Doo faz-me lembrar bastante o Luigi's Mansion 3 é tudo aquilo que jogámos no primeiro e no segundo jogo está ali tudo a apanhar fantasmas com as armadilhas com o nosso aspirador mas depois temos aquela toda aquela realização os gráficos muito cartoon temos puzzles para resolver muita coisa escondida temos uma física de objetos que a gente quando estamos a puxar os fantasmas conseguimos puxar todos os objetos praticamente que estão numa sala sejam as toalhas as notas um molhinho de notas separa-se nas notas todas a física enfim é super divertido temos bosses muito difíceis de enfrentar um jogo que tem um um tem uma exploração mais livre faz lembrar um bocadinho os Metroidvania que não podemos aceder aqui a esta sala porque precisamos de uma habilidade ou precisamos de algo que apanhamos mais tarde que depois podemos voltar enfim é um jogo muito giro portanto quem tem uma Switch o Luigi's Mansion 3 deveria estar na vossa lista obviamente dos jogos dos melhores do ano entramos agora então no top 3 naqueles 3 jogos que eu vos posso dizer então que de todos estes que são excelentes estes 3 para mim se calhar foram os que foram mais especiais e comecemos então com o Devil May Cry 5 o regresso de Dante e Nero protagonizarem mais uma aventura de combate é um jogo que está igual a si mesmo é um jogo quem jogou os anteriores vai sentir obviamente um regresso à jogabilidade típica lembrando que o jogo surge depois daquele remake feito pela Ninja Theory que era bastante bom mas não era aquilo que se calhar os fãs queriam da série e houve então esta polémica que é quando pegou outra vez na série ignorou o remake foi buscar o 4 continuação do 4 e tecnicamente o jogo não há nada apontado sistema de combates perfeito agora que nos últimos anos temos considerado Bayonetta como referência digamos assim pelas ligações óbvias mas este Devil May Cry 5 recupera então o tom há novidades em termos da jogabilidade o Nero tem agora uma luva enfim espetacular gostei bastante graficamente as cutscenes a história as personagens são brutais cheias de estilo o combate enfim foi um regresso em grande da Capcom e é isso que eu faço apontos já para o jogo a seguir que é o Resident Evil 2 já estavam a admirar de eu não o ter aqui na lista se a senhora é que considera um dos melhores jogos que saiu no início do ano também mas Resident Evil 2 é muito bom é um remake lá está mais um remake juntamente com Legend of Zelda Link's Awakening mas este Resident Evil 2 é para mim o exemplo máximo de como fazer um remake de como trazer um jogo antigo trazê-lo para a atualidade atualizando-o graficamente atualizando a jogabilidade mas mantendo a sua essência que é a história que é as personagens os easter eggs todas aquelas referências ao jogo original para agradar aos fãs que jogaram o original poderem obviamente compará-lo mas ao mesmo tempo quem não conhece a série entrar no jogo e perceber que é um jogo moderno é um jogo atual e que é muito bom obviamente quem gosta de terror a resposta foi óbvia os fãs adoraram a crítica adorou eu adorei o jogo e vai sair já no próximo ano Resident Evil 3 com o mesmo tratamento eu faria o mesmo com o primeiro jogo e fazia a trilogia que era espetacular porque a partir do quarto o jogo já é algo mais moderno se bem que o quarto também precisava de um remake para melhorar ali aquela jogabilidade na terceira pessoa mas pronto há muitos puristas que dizem que não que não se pode disparar em andamento o boneco tem que parar para disparar eu não concordo com isso mas pronto falando do Resident Evil 2 temos então aquela famosa aventura Draken City que somos um polícia ou o Leon S. Kennedy juntamente com a Claire Redfield que foi procurar o seu irmão Chris Redfield um dos eventos do primeiro jogo e então ficaram encolados em Raccoon City um dos locais icónicos de toda a série rodeada de zombies e temos então que resolver os mistérios resolver os puzzles obviamente poupar as munições para poder sobreviver gostei bastante portanto este Resident Evil 2 fica aqui na lista e agora o meu primeiro jogo o top qual é que será quem acompanha obviamente o podcast sabe que o meu goti não poderia ser outro que não o o control o control poderá não ser obviamente um jogo que toda a gente diria que é o melhor jogo do ano para mim é quando eu fiz a review disse perfeitamente que este era um candidato muito sério ao jogo do ano estamos a falar do último jogo de Redmi Entertainment para quem não conhece claro que conhecem os autores de Max Payne Alan Wake mais recentemente o jogo de Xbox One como é que ele se chama não interessa agora não me ocorre eu estou a fazer isto eu não tenho script à frente malta tenho uma lista com os 10 ou 11 jogos portanto há coisas que até nem estou a soluçar muito mas pronto a Remedy lançou este control que basicamente nos coloca mais uma vez no mundo misterioso neste caso a viajar entre dimensões temos uma protagonista que tem poderes cinéticos que para mim é a mecânica espetacular podemos utilizar tudo como armas mandar cadeiras mandar móveis pegar em escombros das paredes e remessar aos inimigos enfim temos uma arma única arma que se vai transformando ao longo da aventura poderosa mas manipular os objetos manipular o tempo enfim é algo que a Remedy tem vindo a melhorar digamos assim os seus jogos que é o mistério mais tudo aquilo que representa a técnica digamos assim o grafismo o jogo é lindíssimo um jogo que tem uma estética muito própria muito sinistra é um dos primeiros jogos que está usado de raiz a nova tecnologia RTX portanto Ray Tracing infelizmente eu não consegui testar esse jogo ainda não tinha a minha nova máquina que já tem uma placa RTX vou tentar voltar ao jogo no futuro para testar para experimentar gostei bastante mas pronto graficamente exímio uma história também muito misteriosa muito what the fuck típica da Remedy enfim é este o meu top número 1 deste meu top 11 espero que vocês tenham gostado das minhas opiniões mas é estas são os jogos que eu escolhi não foi um ano propriamente explosivo em termos de em termos de novidades em termos de grandes títulos como foi o ano passado este ano as principais fabricantes ou neste caso a Sony e a Microsoft já se começaram a resguardar um bocadinho e planear a próxima geração as próximas consoles que saem por ano a Sony nem sequer foi à E3 mostrar novidades apesar de para o ano isso já é conversa para o outro logo vamos ter o Last of Us 2 vamos ter o Ghost of Tsushima enfim vamos ter várias coisas para o próximo ano que havíamos ter oportunidade e vão ter uma surpresa se calhar ainda esta semana sobre o que é que vai acontecer de bom no próximo ano mas disso eu não vos vou falar agora resumindo este é o meu top não é o top 10 top 11 digamos assim top 10 mais goti vamos lhe chamar assim em que muitos jogos me passaram ao lado atenção esta lista poderia ser composta por outros títulos se eu tivesse jogado alguns dos jogos que foram mais badalados jogos mesmo indie que foram sem indes que também são muito bons mas é como tudo nestas listas subjetivas não conseguimos encaixar tudo aquilo que gostaríamos quanto à intenção quanto a fazer então esta reunião espero que tenhas gostado diz nos comentários qual é que é o teu goti qual é os teus melhores jogos do ano se concordas comigo em alguns dos jogos que aqui trouxe não quais as razões não te esqueças de argumentar sempre as tuas razões e aquilo que eu gosto de ouvir a opinião é quando as pessoas estejam certas ou erradas aqui não interessa tenham sobretudo bons argumentos obrigado por assistir se a gente não se vir até ao final do ano bom ano boas entradas boas passagens com tudo aquilo perto da família deixem os jogos um bocadinho e juntem-se à família para comemorar até esta passagem de ano obrigado por assistirem não se esqueças de deixar aqui o like para apoiar este vídeo e vemo-nos no próximo grande abraço tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri